Bom dia Alagoas, bom dia Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, bom dia Nordeste, bom dia Brasil. Estamos aqui hoje, vamos receber aqui do lado da gente já, Diego Negrelos, um apresentador de televisão aqui do Rio Grande do Norte, que faz assim muita coisa, a gente vai dar muita risada, vamos conversar bastante. E eu vou preparar aqui, gente, uma massa carbonara, um prato super fácil de fazer, apenas são 3, 4 ingredientes só, num instante fica pronto, é muito gostoso, acompanha aí, certo? E você que está vendo, está vendo aqui esse QR Code? Vai lá, pega o seu celular, bota a câmera no QR Code que ele vai cair exatamente nessa receita aqui que a gente vai estar preparando para vocês, tá? E hoje a gente tem aqui um negócio, vocês vão ver aí logo depois do primeiro bloco, olha só gente, essa daqui são as dicas rápidas que vão fazer. São a taça de, a taça suprema, essa daqui é com doce de leite, essa daqui é com creme de queijo, queijo do reino, olha, é muito gostosa, não percam não que vocês vão adorar. Amigo, muito obrigado por ter vindo, a gente já tinha ensaiado um bocado de vezes, né, de estar aqui, né, e agora dessa vez deu certo. Eu que agradeço o convite, eu sou telespectador do programa, assisto todo sábado, acordo cedo, malho, e aí consigo assistir vocês, acho o programa muito legal, divertido, fácil para as pessoas que estão em casa aprenderem a cozinhar, colocar as dicas em prática. E eu quero te agradecer também por ter estado com a gente mais uma vez na nossa temporada de verão, a gente poder levar a qualidade do seu programa, da sua gastronomia para dentro da nossa bagunça, né, de verão, dentro daquela farra, poder mostrar para as pessoas que dá para a gente adaptar ali um espetinho de camarão, né, prato simples para a gente levar para a casa das pessoas. Então eu quero te agradecer pela parceria mais uma vez. Muito obrigado. E gente, a gente, exatamente essa é a função aqui do programa, é mostrar que a gastronomia é uma coisa simples. Eu sempre falo, se você fez, não deu certo, faça de novo, vai tentando, vai tentando, que uma hora dá certo, certo? Você vai se aperfeiçoando. Gente, só quero falar para vocês, lembrar aqui, a gente está sem máscara, nós fizemos os exames, tá, para não ter correr perigo, tá, mas mesmo assim a gente está aí com uma distância razoável. Eu vou ficar aqui, daqui a pouco, cuidando das panelas, o Diogo vai ficar aí. Vamos lá, meu querido? Vou começar aqui a fazer, eu vou abrir aqui esse vinho para a gente. Como é que você entrou na televisão? Paz, as pessoas vão onde rir, né, que quando eu conto o tempo, eu já tenho 15 anos de televisão. Você nasceu na televisão, né? Eu, praticamente. Porque você praticamente tem o quê? Tem 18. Mas sabe o que é engraçado? Você fala com o público jovem, as pessoas fazem essa associação direta, né? Por eu trabalhar com o público jovem há muito tempo, só no mais, eu já estou há 6 anos, né? Mas eu passei por outros projetos antes. As pessoas fazem essa associação que você é muito novo, porque você fala para um público mais novo. Então as pessoas acabam achando que eu não tenho a idade que eu tenho por causa disso. Mas já são 15 anos, 15 fazendo o Carnatal. Já passei por várias emissoras, hoje sou muito feliz na TV Ponta Negra, minha casa há 6 anos. E comecei assim, eu fui para fazer um projeto, na verdade, voltado para o meio ambiente, né? Um projeto meu de universidade tinha caído na filiada da RedeTV aqui na época. E aí o André de Paula, mandou um abraço para o Andrezinho, falou, vamos fazer um projeto igual a esse aqui. A gente não tem um projeto ligado à ecologia, ao meio ambiente. A gente formatou um projeto como esse. E quando o projeto começou, tipo, vamos tirar do papel, vieram as comemorações do Carnatal. E aí a gente mergulhou numa pauta, naquela época o Carnatal fazia assim, a cada 35 dias fazia uma festa de esquenta, uns 15 anos atrás, vai lembrar disso. E a gente foi fazendo uma atrás da outra. Saúde. Obrigado. Para aí, porque diz que brindou, tem que tomar, né? Tem que tomar, tem que tomar. E aí eu fui fazendo essas festas prévias. Na época o Carnatal não era apresentado por mim na RedeTV, era por Priscila Freire e por Léo Fera. Eu fiquei na produção nesse ano, depois eu entrei como repórter e aí eu não saí mais do Carnatal, que graças a Deus esse ano vai completar 30 anos. É tempo, viu? É luta, né? Eu estou há 15 anos aí fazendo Carnatal. É uma festa muito bacana. A gente às vezes prepara quase seis meses para levar um mês para lá. O ruim sabe o que é? É você ter participado do primeiro Carnatal. É, aí é uma desgraça. Aí você vê que está ficando velho, né? Como é o meu caso, que eu participei do primeiro. Vai Carnatal, é uma festa para todas as idades, né? Eu acho uma festa fantástica, assim. Torço para que esse ano a gente consiga colocar o bloco na rua, né? Que todo mundo esteja vacinado até o final do ano, que esses 30 anos possam ser comemorados. Porque eu acho que é uma festa que a gente não só precisa, falando de entretenimento, entretenimento é muito importante, mas o setor de entretenimento precisa, as pessoas precisam, o turismo precisa. Então eu sou de umas pessoas que vibram, assim, a cada 100 mil pessoas que vão sendo vacinadas, a gente vai entrando nessa contagem para que os outros setores da economia também possam ser retomados. Show de bola. Gente, aqui eu estou fazendo já, eu vou fazer a massa toda, porque aqui, sabe, tem umas bocas nervosas que o povo gosta de comer, sabe? Correto. Gosta bem pouquinho, mas, comenta aqui, ó. Aqui eu só coloquei um pouco de sal, coloquei, não coloquei muito, gente, coloquei um pouco de sal só na água, porque essa massa carbonara, como ela usa bacon e queijo, certo? Você pode usar tanto queijo percorino como o parmesão, ela é, pode ficar um pouco salgada, tá? Então, tome cuidado na hora, na quantidade de sal que você vai colocar na água. E eu trouxe aqui, gente, esse, um vinho chileno, o véu superior, certo? É um vinho com preço extremamente justo, extremamente saboroso e que vai combinar, vai harmonizar muito bem com a massa carbonara, tá? Tem muita gente que fala, ah, a massa com bacon, não teria que ser um tinto? Sim, pode, você pode fazer com tinto, pode fazer com cabernet, certo? Sem problema nenhum, que não seja um cabernet muito forte, porque senão ele vai acentuar muito o sabor do prato, tá? Meu querido, nesse período aí de Carnatal, conta aí algumas coisas, assim, hilárias que aconteceram, coisas que marcaram aí nesses 15 anos de carreira a sua vida no Carnatal. Pô, já vivi, graças a Deus, muitas coisas legais. Eu acho muito bacana, Fernando, porque eu fui um menino criado no Carnatal, assim, eu pulei desde os meus 10 anos de idade, minha mãe me levava pra pular nos blocos e eu era uma pessoa que sonhava em trabalhar com aquilo ali, né? Eu olhava pra Nélio e pra Pri, que foram apresentadores do Mais durante uma trajetória muito longa, e dizia, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a eles dois, assim. E aí eu realizei muitos sonhos no Carnatal, né? Eu pude ir, eu parei o trio da Cláudia Leite com o Guindaste pra entregar troféu pra ela, já vi coisas muito engraçadas em bastidores. Então, assim, o Carnatal eu acho uma festa muito marcante, muito interessante e é um evento, assim, que eu quero viver ainda por muito tempo, porque é muito divertido de fazer, é muito divertido de pular. Hoje a gente consegue pular no domingo, né? Porque lá na TV a gente faz a transmissão de quinta a sábado. Então é uma festa muito, muito legal de verdade. É, Carnatal, mas conta aí o que você pegou de preservada nesses anos? Eu já vi tanta coisa, velho, naquele Carnatal, eu já vi tanta resenha, no meio da rua, de poste cair e o trio ficar 10 horas lá na... Eu lembro na barca um ano, acho que um poste caiu no ano da barca, ou foi no ano de Ricardo Chaves e o Harmonia do Samba tava estreando no Carnatal. Aí um poste caiu ali no antigo Largo do Machadão, ainda era ali no Largo do Machadão. Eu era fulião aí nessa época, não era nem... Só sonhava em ser repórter e apresentador. O Xande chegou a tocar 10 horas parado ali na Prudente de Moraes, onde era descida ali, onde a gente ainda era descida, né, na Prudente, mas não tinha a estrutura, então ficou todo mundo parado ali. Eu fiquei 10 horas com a Harmonia do Samba parado ali na Prudente de Moraes. Bom, gente, aqui eu já coloquei a massa, tô aqui, a panela já tá bem quente, vou só dar uma sentadinha a mais nela já pra colocar o bacon, mas antes disso, vamos pros nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje vai ser feita pela gastróloga Cláudia Galindo, que vai preparar pra gente uma taça supreme. Como é que é essa taça? Fernando, você lembra do bolo que nós fizemos? Semana passada, o bolo de rolo. E que essa parte aqui, ó, que sobrou... Que as duas pontas não joguem fora. Certo. Certo. Uma taça, nós vamos fazer essa daqui com creme de queijo. Certo. Colocamos os pedacinhos. É, aqui ela já colocou, gente, esse creme de queijo... Esse creme de queijo tem o quê dentro? Queijo do reino, leite condensado, creme de leite. Certo. Certo. Aí ela colocou um pouquinho de queijo do reino picadinho, certo? Certo. Finalizando o queijo do reino. Não deixa cair, né, Ferrando? Não. Nada se perde. Ah, pode... Fazer um mimo. Hum. E tá pronto. E tá pronto. Precisa levar na geladeira, não? Não. Não precisa. Outra dica. Hum. Essa é a outra que você vai fazer. Você aproveita, sim. Aquele... A massa, caso você esqueceu, ela passou do ponto, você também não perde. Hum. Doce de leite. Certo. Ela vira uns biscoitinhos, ó. Entendi. Bem crocante. E você... Ai, não colou tudo isso. Que negócio bom. Não é? Ele fica tipo... É... Eu não sei aqui, mas lá chamamos de tareco. Tareco. É. Aqui eu deixei. Aqui também é tareco. Corta aí o que colou. Você pode adicionar uma bola de sorvete aqui no meio. Fica a seu critério. Certo? Pronto. E aí você vai... Peraí, eu entendi direito aqui. Isso daqui a gente vai fazer assim, né? Vai melando e vai comendo. Vai melando e vai fazendo assim, né? É. Com doce de leite. Hum. Pode ser doce de leite, pode ser goiabada, pode ser Nutella, pode ser limão, creme de limão, um creme com creme cheese. E fica até o... Muito bom. Gente, viram aí? E rapidinho ela fez dois tipos diferentes. Essa aqui é a dica rápida mesmo. É bem rápida. Valeu, muito obrigado. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui com o Diego Negrelos, apresentador de TV. Estamos aqui falando sobre Carnatal e muitas outras coisas que a gente vai falar já já. E eu aqui já estou preparando aqui. Vou botar aqui o bacon, certo? O certo é você fazer com a bochecha do porco, certo? Mas como é muito difícil de se encontrar a bochecha do porco aqui, você pode usar o bacon, tá? Para esse TV tivesse cheiro. É, né? Aqui a gente vai deixar ele dar uma fritada. Deixa eu ver aqui como é que está a massa. Eu gosto, você gosta da massa al dente ou sem ser al dente? Eu gosto al dente. Eu gosto al dente. Vamos lá. Amigo, e aí a sua trajetória? Você começou na RedeTV, não é isso? Comecei na RedeTV. Depois foi para... Uma história engraçada. Quando eu estava começando a estudar jornalismo, teve um concurso na TV Ponta Negra para ser repórter do Mais. Sim. Eu lembro que na época se inscreveram umas 120 rapazes, né? Uns 120 pessoas. A TV selecionou acho que 40 para passar pelos testes. Eu fui vice-campeão. Então o Pri conta isso, né? Quando fala da trajetória do Mais e de eu estar apresentando hoje. É que eu fui vice-campeão, estive lá e sempre falei, eu tenho o sonho de estar aqui, de trabalhar aqui, de ser repórter mais. Isso é até uma lição que fica para os seus telespectadores, para as suas telespectadoras. Nunca desistam dos seus sonhos. Eu lembro que naquela época eu fiquei assim, muito frustrado de não ter ganhado, né? Porque tinha uma expectativa muito grande, né? Porque era ligação por telefone. Você imagina assim, você não ser conhecido e numa semifinal você ter 90 mil votos. Era um negócio de dizer assim, caramba, 90 mil votos? As pessoas gostam do que eu faço. Hoje em dia com a internet o negócio era muito mais, né? Seria um negócio maluco hoje com rede social, com internet. E hoje estar à frente do projeto é um presente para mim. É até bom que as pessoas saibam disso. Acreditem naquilo que vocês querem, corram atrás. Eu acho que até o tempo de não ter ganhado foi um tempo de preparo mesmo, para que eu pudesse estar lá mais maduro, mais confiante, mais preparado, né? Tecnicamente, teoricamente, enfim. Você é formado em jornalismo? Eu sou formado em jornalismo, tenho pós-graduação em assessoria de comunicação, mas a TV sempre fala o mais forte. E hoje eu me divido nessa atividade da TV Ponta Negra. Eu cuido da parte digital, da televisão, junto com a Priscila de Souza, que é a nossa diretora de inovação digital. E me dedico a mais e a projetos especiais dentro da casa, né? Eu apresento um projeto de ensino à distância, eu apresento um projeto voltado para o Enem. Então a gente tem outros projetos ao longo do ano, mas tem temporadas especiais. Você terminou agora, né? O de verão? Foi, a gente terminou nosso projeto de verão. Eu estou de férias, oficialmente de férias, por 30 dias, merecidas, porque a gente ralou muito na pandemia, foi no período de quarentena, de isolamento mais rígido. A gente trabalhou muito, tanto para o lado de levar informação, o nosso jornalismo não parou em nenhum momento, né? A gente se desdobrou para levar essa informação, que é muito importante. A gente costumava dizer, num tempo atrás, Fernando, que enquanto não existia vacina, a nossa vacina era informação. Então a TV Ponta Negra prezou por levar essa informação para os telespectadores. E no final de semana a gente levava leveza, né? O entretenimento, porque a gente fez uma série de lives no ano passado, com artistas daqui, além de promover música, promovendo solidariedade, né? Tinha sempre um cunho de você fazer sua doação, ajudar uma instituição de caridade muito importante. Então ano passado a gente ficou muito nisso, né? Informação de segunda a sexta e leveza e entretenimento no final de semana, para que as pessoas pudessem dar uma respirada também. Você pegou a danada, não? Não, não peguei. Nos dois ciclos de contato da TV, eu estava no ciclo de contatos, nas duas vezes que girou e as duas vezes eu não peguei. Eu fiz o teste as duas vezes e as duas vezes não peguei. E ainda não peguei e espero não pegar também. A gente não pode levar essa doença como uma brincadeira. Não, a gente não pode vacilar não, gente. Tem que tomar cuidado, porque realmente o negócio é pesado. E é uma doença muito louca, né? Porque eu estava hoje conversando com um casal amigo, ele pegou e ela dormiu todas as noites no quarto com ele. Foi inclusive na época de... eles estavam fazendo aniversário de casamento, foram para viajar juntos, foram para o hotel juntos, passaram o tempo todinho juntos, lá namoraram, aquela coisa toda e ela não pegou. É, eu tenho um casal que é exatamente assim, o marido pegou e a esposa só veio a pegar três meses depois. Dividindo a mesma cama, mesmo ambiente, quarto, jantando junto, almoçando junto. E ela só pegou três meses depois, ele positivou, mas quando descobriu já tinha tido contato, proximidade, enfim, com ela muitas vezes. E ela, graças a Deus, não positivou. É um negócio muito maluco, assim, a gente ainda vai... As pessoas ainda vão estudar muito, falar muito, entender muito, é uma doença muito nova, né? Amiga, aqui eu já estou fazendo o seguinte, gente, eu já botei aqui o bacon, já deixei ele no ponto fritinho, certo? Aqui eu estou tirando e estou escorrendo o macarrão aqui, certo? E já colocando aqui na panela com o bacon. Paolo, não brigue comigo não, viu, Paolo? Eu não chego aos seus pés não, fazendo a sua carbonara, mas eu acho que essa daqui vai ficar boa. O pessoal lá em casa, eu aprendi direitinho com você. O pessoal lá em casa não reclama não. E essa técnica é boa, não precisa nem escorrer o macarrão, né? Você não precisa escorrer o macarrão, até porque você vai precisar de um pouco da água, certo? Para finalizar aqui o nosso prato, tá? Enquanto isso, vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Música Estamos de volta com Papo de Fogão, hoje aqui com o Diego Negrelos. Está aqui conversando com a gente sobre a carreira profissional dele, que ele é apresentador. E eu estou aqui preparando para vocês uma carbonara, uma massa carbonara. Claro que não é como o nosso chefe italiano, Paolo, que veio aqui e fez uma massa carbonara, meu amigo. Que ficou... Ah, minha, essa massa dele é fantástica. Qualquer dia desse, viu, Paolo? Pode esperar que você vai vir aqui de novo, tá? Aqui eu já fiz o quê? Cozinhei a massa só com um pouquinho de sal grosso, tá? Não coloquei muito sal. Fritei o bacon, certo? Dei uma fritada nele e escorri o macarrão aqui dentro. Tirei ela bem al dente, porque aqui ela ainda vai cozinhar um pouquinho, tá? Aí a gente vai... Não joga essa água fora que a gente vai aproveitar um pouquinho. Aqui tem queijo parmesão com os ovos, certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos misturar bem os ovos e o queijo. Amigo, você gosta de cozinhar? Fernando, eu gosto de cozinhar. Eu não vou dizer para você que eu tenho, assim, um cardápio variadíssimo na cozinha, porque eu realmente não tenho, mas eu não passo fome. Quando eu quero impressionar, assim, junto dos amigos em casa, agora a gente não tem feito isso. Mas antes eu fazia um risoto, porque aí dá para você tirar uma onda. Aí você faz um empratamento bonito, assim, eu faço um risoto de limão siciliano com camarão ao curry. Se você empratar bonitinho assim... Fica. E tiver cuidado com o ponto, eu sempre tenho cuidado com o ponto, vou fazendo, mexendo, provando e tal. Quando você recebe sua turma ou até para a família, a galera fala, Xuxa, olha, que prato, assim, eu costumo não usar o prato, já usar uma cumbuquinha, boto o camarão arrumadinho. Então sempre funciona, é um prato que agrada, né? Porque o limão tem, o risoto tem aquela parte cítrica e tal, o curry já dá um apimentado. A mistura sempre impressiona. Então é um prato que eu faço, que sempre dá certo, porque eu já aprendi a fazer, tiro de letra. Mas eu não passo fome, não. Eu faço outras coisas também na cozinha. Mas quando eu quero impressionar, eu sempre vou para esse risoto. Que é simples, funciona, impressiona, né? Você dá para tirar uma onda na cozinha, dá para a galera dizer, nossa, prato. E também tem aquela coisa de comer com os olhos, né? De repente você faz uma comida mais simples, mas se você empratar ela de um jeito, se você tiver um prato bonito, você saber arrumar, você... Cresce aos olhos, exato. Cresce aos olhos. Mas faço outras coisas também, de macarrão instantâneo com ovo ao meu risoto de limão siciliano. Ah, Maria, eu não consigo comer macarrão instantâneo, não. Eu não como há muito tempo, porque lá em casa é vetado. Mas um dia desse eu até fiz um com ovo e tal, eu tirei uma onda. Inclusive, vocês que estão assistindo aí a gente, a gente lançou um desafio aí, certo? Para a gente crescer as nossas redes sociais. Então a gente está falando aí para a gente fazer até chegar até 25 mil seguidores no Instagram. Então vai lá, esse QR Code que você está vendo aí agora, bota o seu celular, ele já vai cair no Instagram da gente, vai lá, siga a gente para ajudar a gente aí a crescer esses números, certo? E a partir desse mês agora, né? A gente já vai estar com conteúdos exclusivos para o Instagram, certo? Não é só na televisão, não. Então vai lá, acompanha a gente no Instagram que vai estar lá, tá? E aqui, gente, eu já bati, deixa eu só agora fazer uma coisa aqui. Aqui o que é que eu coloquei? Eu coloquei o queijo, certo? E só a pimenta do reino, mais nada. Não bota mais sal. Não, 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 porque ele já é muito salgado. Por conta do bacon e do queijo, ele já é salgado, tá? Esse eu vou fazer, vou te marcar para você ver, porque como eu prestei atenção na receita hoje. Esse é muito fácil de fazer. O cuidado que você tem que ter é exatamente agora, nesse momento que... Se terminar de sair, eu tenho que comprar um outro bicho desse. Você colocando um pacote, Fernando, eu sirvo mais ou menos quantas pessoas? Você colocou um pacote de macarrão aí. Consigo servir quantas pessoas, mais ou menos? É em torno de 70 gramas, 70 gramas de massa por pessoa. 70, 80 gramas de massa por pessoa. Aqui tem meio quilo, né? Então dá aí para umas seis pessoas tranquilo. Depende, claro, que depende do... Se for com uma galera aqui, dá um pouco menos. Não, aqui quase não dá, né? Deixa eu ligar aqui esse fogo. Bom, aqui, ó. Eu vou dar só uma esquentada nele. Vamos puxar aqui. Ele ainda está al dente. E aí, o que tem de projeto novo aí? Tem alguma coisa? Eu sei que esse ano a gente vai tocar dois especiais de acertos do Mais, que é o Mais São João e o Mais Folia. A gente espera ter a possibilidade de fazer, como a gente sempre fez. Ano passado a gente tocou esses dois projetos, Fernando, mais adaptados, né? A gente não teve plateia nos projetos. O Mais Folia, que é uma grande paixão, tanto nossa quanto dos telespectadores. Todo mundo no final do ano falava, quando a gente começou a postar, todo mundo perguntando, vai ter plateia? Vai ter plateia? O ano passado a gente não pôde receber plateia, por motivos óbvios, né? Pela questão da aglomeração, de juntar pessoas. A gente espera que esse ano consiga fazer isso. Então, o nosso grande sonho é poder tocar esses dois projetos da maneira mais, entre aspas, normal possível. E os projetos paralelos também tocarei, né? A gente vai ter o nosso projeto de EAD esse ano. A gente vai ter o Foca no Enem, que já é um projeto que tem quatro anos, né, Gabi? Só pra mim, são quatro anos de Foca no Enem. É um projeto que a gente leva educação pra, através da televisão... Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. A gente consegue levar educação, dica, macetes do Enem, né, do exame, dentro da TV e também na internet. A gente faz uma parte na TV e outra parte na internet. E essa semana, conversando com o Pri, né, com o Priscila de Souza, a gente vai fazer muitas coisas novas no digital. Conteúdos exclusivos. A gente vai trazer mais conteúdo pra o nosso canal no YouTube. A gente vai diversificar nossas plataformas de comunicação. E além de mostrar os bastidores, o dia a dia, a gente vai trazer conteúdos exclusivos pra dentro das nossas plataformas. A gente tem a felicidade de ser a rede social líder. Além de ser líder na televisão, a gente também pode falar aqui que nós somos líderes na rede social também. Instagram mais seguido, de todas as emissoras. O Facebook com o maior número de fãs. Então, esse ano, a gente quer trazer um conteúdo diferenciado pra os nossos fãs, pra os nossos seguidores, nas nossas plataformas digitais. Hoje, isso é uma tendência, né? Sim. É uma das coisas que a gente tá fazendo agora. A gente tá meio que migrando também. Um pouquinho da televisão, indo pras redes sociais, pra gente ter esse crescimento. A gente fez esse trabalho de espelhamento durante um bom tempo. E agora a gente vai continuar espelhando. Tendo essa possibilidade de quem não viu ali o Patrulha, por exemplo, que é o nosso líder de audiência, ter uma matéria de destaque no nosso Facebook. Mas a gente também vai trabalhar conteúdos exclusivos, assim. De repente, Ciro ter um dropzinho diferenciado todo sábado, a cada 15 dias. De Pri poder tratar assuntos. Da gente poder trazer uma entrevista que a gente faz em Salvador um pouco. No mais, a gente tende a reduzir mais. Só que a gente grava 10 perguntas. Vai no Candial com Carlinhos Brau, por exemplo. E trazer um plus pra dentro do nosso canal no YouTube. Peço até licença que ainda não segue a TV Ponta Negra. A TV Ponta Negra lá no YouTube. No Instagram, TV Ponta Negra RN. Pra ficar conectado com a gente através das nossas... Vai cozinhar o ovo. Não é essa a intenção da gente, tá? Amigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu bebi logo, que era pra garantir. Eu quero também aproveitar. A gente tá no começo do ano aí. Desejar uma temporada fantástica nesse ano de 2021. Se Deus quiser, pra todos nós. Eu sei que o ano passado você passou por muitas adaptações também. Porque como telespectador eu vejo isso. Mas não deixou de entregar qualidade. Conteúdo bacana. Receitas muito legais. E eu espero que esse ano seja muito positivo pra você. Pro Papo de Fogão. Pra que a gente possa literalmente se deliciar todo sábado. Se Deus quiser. Amigo, e tem um presentinho aqui pra você. Da Matuta. Pai, eu adoro, viu? Eu adoro. Eles mandaram aqui dois tipos de cachaça pra você. Certo? A do bálsamo e a de umburana. Agradecer. Eu vi o programa lá que você foi na... Lá na Matuta. Na Matuta. Foi muito massa. Fantástico. Obrigado, turma da Matuta aí. Amigo, valeu. Obrigado, é verdade. E semana que vem tem mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui com o apresentador Diego... Errou! Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui com o Diego... Fala só, Diego. Vai simbora, joga duro. Dizem que é a falta de vinho, entendeu? O bebê já tá... Eu até faço algumas coisas na cozinha, mas sempre é assim. Eu também. Volto o vinho e vou... Tchau! 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 Obrigado.